Música 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 Olá pessoal, são Sércados e estamos aqui de volta para mais um vídeo e esta vez estamos aqui com um índio Fala, olá galera Beleza? Injuí-tala aqui Vem pessoal, nós estamos aqui para o segundo episódio de Reis Monstro Pessoal, vocês podem ver no placar que a Miss já tem mais de 100kg então eu decidi trazer agora o Italo para ver se ele consegue passar sem morrer 100 vezes Claro que eu vou morrer 100 vezes Claro que eu não vou conseguir Meu Deus, mas não tu és melhor no parkour então vamos lá ver, vai faz o primeiro salto vai Já apareceste no placar Música Vai, segunda chance Música É complicado, só correndo não dá só correndo não dá não dá Qual é? É exatamente isso que tens de fazer é exatamente Música Música Ai caraca quase Filha da mãe mano Foi complicado mano Eu não sei porque eu fico dando uns kick na cadeira quando eu jogo essas coisas Ai caraca, sabe o que é pior mano? É que estes saltos são mesmo todos possíveis mano É... sim NÃO! Filha da mãe mano Não deixa eu olhar para baixo Tu deixe-te spawn point Dei Tá, fica no game mode então tipo, para fazeres o teu spawn point depois de teres saltado para um dos blocos e para o segundo não conseguires ou assim fica-te no game mode Caraças, filha da mãe mano Game mode 1, prova Oh, oh Ital Já tens 10 kills Ah cara 11 kills O que é que eu disse? Vai ser fácil chegar a 100 kills Oh Deus Ah, filha da mãe mano Eu já tinha conseguido fazer esta bosta Pessoal Por algum motivo esta serie chama-se Rage Monstro Ah AEEE Pode deixar de spawn point NÃO Não, 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 não deixa de spawn point senão ficas bugado Tipo, é só ficares no game mode e depois voltares para o teu bloco Olha para mim Olha para mim AH NÃO AH NÃO AH NÃO Tu não vai AAAAAA AAAAAA YES Conseguiu o primeiro NÃO O, 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 o Ital Tu, 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 tu correstes? Tu correstes aqui? Sim, sim, sim AEEE AIE AIE CARAÇAS MANO Que aí filha da mãe mano E morreu Peraí Eu vou ficar aqui, peraí Calma Deixa eu tentar outra vez Lá, 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 lá Eu, que raiva, sério Mano, este é, sabes, sabes como é Como você tá conseguindo, Cássio? O que? Como você tá conseguindo pular as primeiras aqui? Não, não, este primeiro salto eu não o tô a fazer, eu tô a ver se consigo fazer o resto Peraí Oh, camelo Caraca Tá, então vou tentar outra vez NÃO Filha da mãe Caramba, 23 skill já velho Só que é aquilo que eu disse Tipo, se tu conseguires saltar pro bloco da frente Não dá pra fazer spawn point, mas fica lá como se tu tivesse Tipo, se morreres, vai pra lá de uma vez, no game outro Ah, então era pra mim e pro outro aqui, né? Mas eu sou um cara legal Eu tô tentando que eu sou persistente, eu vou conseguir isso agora Mano, ai meu Deus, não é possível, mano Não é possível Consegui, consegui, consegui Mano, você tem que ficar no bug Consegui Peraí, calma Eu vou ficar agora fazendo assim NÃO Eu vou pra lá Ah, eu vou, ó lá, tudo bem? Sai, cara, vai Ai Vira da mãe Ah, não, caí Caí sozinho, mano Eu tô quase com 100 kills, meu Oh Tu já estás com 31, mano Não, tem uma só aqui no começo Porque tá complicado Ai, consegui Yeah Pera Calma E agora? E agora? Tô aqui, cara Peraí, deixa eu voltar pra trás O que que eu vou O que que eu vou O que que eu vou Boa NÃO Peraí, não, não, não Não é possível Não é possível Deixa eu chegar aqui outra vez Calma Pessoal Isto, este parkour é como se fosse o parkour hacker lá com a miss, pessoal Já sabem É aquela série onde nós podemos Chitar a vontade Olha, tens de fazer o salto seguido, mano Do, tipo, desde o primeiro Até o, até o vidro e depois pra aqui Deixa eu só passar isso aqui porque esse aqui eu tô tentando Esse aqui é Vai Vai Tu consegues Eu, eu acredito em ti Agora eu já não acredito Claro que acredito Sendo que eu já passei isso daqui, hein Eu fui até o laranjinha A sério? Sim Ah, pois foi, até o vidro, é verdade Hein? Peraí Vai Vai Aê, foi quase Caraças Tá Se conseguir, já vais ficar nesse bloco Não te preocupes Tá Peraí E, ó, a última vez Se não eu vou pro bloco da frente Tá, tá bom Pronto Pronto Mano, eu já fiz quase 50 quilos, mano É isso Ah Boa Sacanagem É que, é que eu tenho que vir desde o comecinho pra me acostumar Se não eu não pego as manhas, saca? Você tem que vir aqui e tal Aham Concentrar e falar Eu vou conseguir isso Pfff Pfff Pera, eu vou ter que fazer este salto também, meu Isto é bem complicado Ah Consegui Conseguiste Ah Não Mano, não me dá pra fazer esta bosta Eu vou ficar aqui outra vez Não quero saber Peraí Ó Filha da mãe, mano Pelo amor de Deus Mano, eu tô conseguindo pro outro, velho Não, pera Pera Fica nesse Fica nesse Agora faz Não pode ser, mano Tu não morrestes dessa forma Fica nesse, nesse Exato Agora Corre Salta pro vidro e salta reta Salta rapidamente pra este Que vais conseguir Sem parar Isso Boa Agora é esse aqui? Agora é esse, exatamente NÃO Consegui Ah não, vai te lixar, meu Consegui Consegui Yeah Passei 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 Vem pra aqui, então Porque eu já não te vejo Vem pra aqui Onde você tá? Dá TP, dá TP Passei pro próximo nível, já Olha aí, então Tudo bem contigo? Oi? Olha o que é que nós temos que fazer agora Tchau Oh 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 Já morri Tchau Filha da mãe, mano Não é possível, mano Não é possível Não é possível Não é possível Boa Bem feita Bem feita Quiseste Quiseste dar uma de A Italo eu sei fazer E não fizeste bem Filha da mãe, mano Como é que é possível? Vai Por que é que eu mato aí, animal? Filha da mãe, mano Não é possível Tu lixaste, meu Italo Vai te lixar, mano Não Vai te lixar, mano Não Agora foi a escada que me lixou Não 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 Filha da mãe, mano Não Que nojo Que nojo Olha lá fora Olha lá fora Olha lá fora Tem um buraco É, eu já vi Foi tu que abriste Não fui eu Foi? Foi Não foi mais Consegui Consegui Não Ai, Jesus Tu quase que me lixavas, meu A sério Não Ai, meu Deus Consegui Consegui, Italo Pera aí Pera aí Eu tô indo aí Boa Não Não tô conseguindo me abusar isso aqui agora Boa Ok Não interessa Não interessa Eu vou ficar aí Eu vou ficar aqui Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Nem estás com 66 mortos já 67 Filha da mãe Filha da mãe A sério Tu não vais durar pro próximo episódio? Eu vou ter que chamar outra pessoa? Não Consegui Vai Isso Isso Agora Não é possível, mano Não é Eu tô com quase 120 mortos já, mano Mano, eu tô morrendo voando Consegui Ok, boa Boa Não, esse salto é impossível, mano Pera Tu tens de vir pra aqui Tu tens de vir pra aqui Então, sério Calma que eu tô indo Eu vou ir agora Agora Meu Deus Já tô vendo Já tô vendo que tá cheio Ai, eu caí de costas Pera Ai, caraca 73 mortos Então, 74 Eu sou rápido Eu sou rápido Eu sou rápido É, tu és rápido Tô a ver És rápido a morrer Boa Parabéns Assim vais destruir as tuas mortes todas, caraca Não vais durar pro próximo episódio What the fuck, mano? Te faltam só quase tipo A sério? Eu não tô conseguindo Vai com calma Tá cheio a gastar as mortes Calma Calma Calma, lento Devagar Isso Tá cheio a ver? Com calma Isso Agora pra aqui Ai Boa Boa Eu tô nem aí Eu vou voltar aqui Vai Mano, eu já fiz tanto pulo assim, eu juro Mano, como que bom, infelio? 80 mortes No 99 o cara passa, né? Meu Deus Vamos What the fuck? Ai, calma Pessoal, a miss, num episódio conseguiu morrer 101 vezes Vamos ver quanto é que o Italo consegue Se consegue superar o recorde Ah, é óbvio que ela Ah! É óbvio que tu vais morrer mais, né? Claro que não Eu vou passar agora Vai Eu vou passar agora, cara Vai Aê E agora? Agora a gente faz isso aqui, ó Ah, quase Quase Meu Deus Na sério? Ah! Foi quase Eu também Foi quase, mano Já, já Eu percebi Como é que funciona, vai Ah! Não! Que aí, filha Ah! Não, 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 mano Não, não, não Se eu tô clicando no shift, meu Por quê? Por quê? Eu tava nesse cara, eu tô nem aí Por quê? Eu tô vazando rage Eu é que tô da rage já Vem cá Pessoal Pessoal, este é o rage monstro Não quer saber? Isto é mesmo assim Mano, eu tô morrendo no último pulo Mano, não é possível, mano Não é possível, mano Não é possível, mano Pelo amor de Deus, mano Ah, tá, 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 tá Já vi, eu tava fazendo... Não, não é possível Não é possível, mano Eu seguro-me e eu deslizo pro chão Acabei Eu deslizo, mano Eu deslizo Eu deslizo Não é possível Oh, Regi Oh, Regi Mano, não é possível Mano, não é possível Fuck Fuck me Não, Italo, tu vais fazer outra vez Que eu não acredito que tenhas feito Ah, caramba, sacanagem Ih, caralho, desde aí de trás Peraí, estou assassinado Vem cá Oh, Italo Constando que só te faltam nove mortos, né? Não, não, não tem importância Eu faço antes Eu vou passar agora, ó Tá, vai Passei Já toma Como é que tu fizeste, mano? Não é possível Tomas Ai Já toma Não Eu fico nessa já Eu já fico nessa Vai lá Eu já fico nesta Filha da mãe, mano Não é possível Vai Não Tá de sacanagem, cara Tu entra... Não Não, não, não Vem cá tentar Vem cá tentar Vem cá tentar Vem cá tentar Tu não vai ficar sem mortes Filho da mãe Vem cá Tu vai... Tu vai gastar as tuas mortes Eu quero ver tu gastar as tuas mortes Eu vou daqui, ó Ai, peraí da mãe Tens sete mortes só Ó, ó, de novo, ó Vou de novo, ó Consegui Ai, não consegui Consegui! Yeah! Passei! Passei, Italo! Vou tentar Vou tentar Vou fazer isso aqui, mano Tu tá já morrendo a fatura, mano Mano, só tens três mortes, mano Vem pra aqui, vem pra aqui Dá TP Dá TP Não vai conseguir Esquece, pronto Conseguiste? De primeira, ó De primeira Tu conseguiste fazer aquilo? Claro Peraí, faz spawn point aqui Deixa eu fazer aqui um spawn point Ó, de primeira, ó Não é possível Mentira, não é possível Ganda mentiroso, meu Ai Bem feita Bem feita O que eu tô nessa? É que eu tô lá, gente Dá TP Vai Eu vi esse pedaço spawn point, caralho Pera Dá spawn point Meu Deus, eu só tenho uma morte Só tem uma Meu Deus, você vai ter que ver isso comigo, caso Vai Vai Calma, calma Não passou de 100 Não passou de 100 Assim é até esse Já Agora já passou Eu não vou passar a miss Eu não vou passar a miss Vai Tens de tentar Oh, filha da mãe Ganda lixado Caralho Pronto, pessoal O Italo foi eliminado Nós vamos deixar este parculpa para o próximo episodio Já verei a quem é que eu convido Pronto, o Italo ficou com a mesma quantidade de kills que a miss E pronto, é isto Ninguém consegue fazer este parkour E isto é o... Sabe por que eu não consegui? Por que? Porque eu não sou o Italo Ai tu és o índio, né? É Viu? Se eu fosse o Italo, o Italo ia passar isso aqui de boa Verdade, verdade Aham Vem só É isto Like, favoritem Comentem Mais uma vez então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima Fiquem bem E digam nos comentários quem é que vocês querem que seja o próximo convidado Tá? Já tá? Já parti o mapa, filha Fiquem bem